Raiar de número 2 para Maite Renabe Sarretou! Olá, Jariado Maite Barreto! Vem aí! Fizoteiro de Raul em Oliveira! Com a placa de número 05, Raiar de número 7 para São José dos Santos, Brinda Monique Maria! Da Raiar de número 1 do Distrito Federal, Erwin Silva de Oliveira! Raiar de número 5, Titi Titi Lelelê, Rápio Macarena Aljo! Beleza, vamos lá! É com o Paulinho que vem, é Maite Barreto que vem, Maite Barreto que vem, Maite Barreto que vem atrás, Maite Barreto que vem atrás, Maite Barreto que vem na primeira colocação, Titi Lelê com o Roque, vem na segunda posição, no terceiro, você é daqui da casa, essa cidade ainda é turma assim, senhores, vamos com ela, eu quero ver! Vem pra trazer Maite Barreto na segunda posição, o Roque vem! Aí vem Maite Barreto de Paulinho pra ser campeã, Junior 1, da Cidade de Campo Bom, cara, aqui do Rio Grande do Sul, placa de no Rio de Janeiro, para Guilherme Pesce, para Argentina, Matias Brisoara, e para Santa Catarina, placa de número 21, para Matheus Bolteno, da PBM de Santa Catarina, o melhor de Brusque, vai para dois, Vinícius Chivê, e presentantes de Paulinha, placas de número 28, para Pedro Vídeo Marinho, e para Bruna 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 Br na Grana Bruna 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 O que é o Guilherme? A primeira posição, Matias, quem traz a gravada do lado, o Matias do Juul, a Liga, quem traz a gravada do lado, o Matias do Juul, a Liga, e na terceira posição do Leir, é pegar a morir, é pegar a morir, tem que ficar com o alto-mão, é o terceiro colocado para o Argentino, Matias, e é o final, e sua Liga, e o Guilherme? Matias do Juul, Matias do Juul, da Argentino, bem tranquilo, Liga, E na carona dele, garotinho Pedro, o senhor de Amorim. O senhor de Amorim.